Comunicação como instrumento de controle social. O Tribunal de Contas do Estado quer a comunidade mais perto para ajudar na fiscalização do uso do dinheiro público. Sessão do Pleno desta semana analisa mais de 20 processos. E representantes de municípios conhecem uma ferramenta que vai facilitar o trabalho em todas as cidades do Tocantins. Está no ar o TCE Notícia. Olá, boa noite. A partir desta sexta-feira, você vai poder acompanhar pela TV as decisões, novidades e ações do Tribunal de Contas do Estado. A cada 15 dias, nós temos um encontro aqui no TCE Notícia. Assim, você conhece mais sobre o órgão e ajuda a cumprir a missão do Tribunal fiscalizar a aplicação do dinheiro público. É a comunicação como instrumento de cidadania e controle social. E por falar em comunicação, a gente começa mostrando quais são as ações para fazer com que você conheça melhor o Tribunal de Contas do Estado. Uma equipe que trabalha para deixar você por dentro do que se passa no Tribunal de Contas do Estado. A partir de hoje, você vai conhecer mais sobre o trabalho de controle externo, ou seja, como o TCE trabalha para fiscalizar o uso do dinheiro da população. O TCE Notícia leva informação para você a cada 15 dias. Mas nós também vamos nos encontrar de outras maneiras. ficar sintonizados através das ondas do rádio. Três vezes ao dia, durante três dias da semana, vai ao ar na 96FM, o Minuto TCE. Mas não para por aqui. Perdeu algum programa? Quer assistir ou ouvir novamente? Isso é possível através da internet. O Minuto TCE e o TCE Notícia vão poder ser conferidos no site www.tce.to.gov.br. E é só clicar no link Sessão ao Vivo para assistir em tempo real a sessão plenária do TCE. É no pleno que os conselheiros se reúnem todas as quartas-feiras, a partir das duas e meia da tarde, para analisar processos, sempre em busca da correta aplicação dos recursos públicos. Lembra que nós falamos sobre a sua participação nesta tarefa? Pois é, através da ouvidoria, qualquer pessoa pode enviar sugestões ou denúncias. Através dos meios de comunicação, o Tribunal de Contas estará mostrando que é um órgão transparente, é um órgão que vem trabalhando em prol da correta aplicação dos recursos públicos. E nós queremos com isso, através de ações planejadas, fazer com que a sociedade participe do trabalho do Tribunal de fiscalizar a aplicação dos recursos públicos. As ferramentas de comunicação ajudam a fazer do TCE um órgão transparente que trabalha para trazer a sociedade cada vez mais perto. E 40 processos foram julgados na sessão do pleno desta semana no Tribunal de Contas do Estado. Entre os processos analisados durante a sessão do pleno, estava a denúncia sobre uma licitação da Secretaria de Saúde de Palmas. O processo licitatório foi para comprar material de consumo e produtos de higiene para a Secretaria. De acordo com a denúncia, houve falhas, como a suposta violação nos envelopes com documentos. Mas a Secretaria negou as acusações, disse que agiu conforme a lei e que os participantes da licitação tiveram a oportunidade de verificar o lacre dos envelopes e nenhum alertou sobre a possível violação. Após análise da defesa e da acusação, os conselheiros decidiram considerar a denúncia como improcedente, arquivando o processo. O pleno ainda analisou e julgou dois reajustes de contratos que foram considerados legais. O primeiro se refere a um contrato do DETRAN para serviços de energia elétrica. Já o segundo trata do fornecimento de 220 mil vales-transporte para a Secretaria de Segurança Pública. Não teve nenhuma situação que viesse trazer ilegalidade. Ao todo foram julgados 40 processos durante a sessão plenária desta semana, entre eles denúncias, pedidos de reconsideração e recursos. Cerca de 300 representantes de municípios tocantinenses, entre prefeitos e servidores, participaram de um encontro no auditório do Tribunal de Contas do Estado. Técnicos apresentaram uma ferramenta que vai facilitar o trabalho dos gestores das cidades tocantinenses. É o módulo LO, licitação e obras, do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública, o SICAP. Através deste módulo, os gestores públicos municipais devem encaminhar dados sobre licitações e obras e serviços de engenharia pela internet. Não é preciso sair do município e se deslocar até a capital. Com essa ferramenta que é o SICAP, fazermos uma análise prévia, antes de ir a campo, de todas as informações enviadas pelo juridicionado. E isso melhora na qualidade do planejamento, porque a equipe vai chegar a campo, ela já vai saber quais informações ela quer. Para os prefeitos, essa orientação é uma maneira de evitar erros. Ajudando em muitos municípios e as nossas equipes, para que a gente não cometa erros primários, como nós cometemos no nosso mandato. Com essas informações, esperamos que nós venhamos ou não errar ou errar menos, para que o dinheiro público seja de forma melhor aplicada. O diretor-superintendente do SEBRAE Tocantins, Paulo Massuia, falou sobre a necessidade da aprovação da lei das micro e pequenas empresas. Porque não só reduz a carga tributária, mas para o empresário, todavia para o município, aumenta a regadação, na medida em que ela estimula a formalização das empresas. Os participantes ainda assistiram uma palestra sobre a lei de licitações. A sociedade ganha quando o recurso público é aplicado de forma correta e os gestores públicos, de certa forma, desempenham com mais responsabilidade o seu papel junto à sociedade. E nós voltamos daqui a 15 dias com mais uma edição do TCE Notícia. Você pode acompanhar as novidades pelo nosso site e anote o número da ouvidoria para fazer denúncias ou sugestões. 0800-644-5800. Uma ótima noite!